Sentimental Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz Das músicas que eu vivo a cantar Tenho um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Música O que queres tu de mim, o que fazes junto a mim, se tudo está perdido, amor? O que mais me pode dar, se nada tens a dar, a marca de uma nova dor? Loucura é reviver, inútil se querer, o amor que não se tem Por que voltar-se aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém O que pensas tu que sou, se julgas que na dor, pediu que não me deixes mais Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, e se quisesse assim Então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, e se quisesse assim Então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim, se foi por ti não sei Venha de onde vier Aquele amor que sonhei, verá que eu sei, e é só esperar Venha de onde vier, chegue de onde chegar Encontrarás siderela, de beijo mais puro e de amor pra te dar Siderela, siderela Menina moça, coração a palpitar Siderela eu sou, siderela E o seu príncipe encantado vai chegar Siderela Siderela Menina moça, coração a palpitar Menina moça, coração a palpitar Siderela eu sou, siderela E o seu príncipe encantado vai chegar Sinina moça, coração a palpitar O que eu quero São seus lindos olhos morena Tão cheio de amor Com o sol brilhado infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas o meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o meu próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas o meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o meu próprio mundo Que vai girando no céu azul Que me condenas por ser vagabundo Que vai girando no céu azul 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 azul Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Como desejo o teu amor Quando me lembro que vivi Quando me lembro que vivi Junto de ti tantos momentos Como desejo ser a luz Do teu olhar a mim seguir Viver no teu pensamento Como desejo ser alguém Que hoje tem o seu amor E que vive tão feliz Por tudo aquilo que sofri Quero de novo o seu amor Pra nunca mais sofrer assim E não viver nesse tormento Eu quero tanto o teu amor E ao de ti me aproximar Fico contente e já não sofro Nem que seja uma vez só Queria ouvir a tua voz Queria ouvir a tua voz De novo abraçar meu corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minhas alegrias Dizer que nunca lhe esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo Como desejo teu amor Quando me lembro que vivi Junto de ti tantos momentos Como desejo ser a luz Do teu olhar a mim seguir Viver no teu pensamento Como desejo ser alguém Que hoje tem o seu amor E que vive tão feliz Por tudo aquilo que sofri Quero de novo o seu amor Pra nunca mais sofrer assim E não viver nesse tormento Eu quero tanto o teu amor E ao de ti me aproximar Fico contente e já não sofro E nem que seja uma vez só Queria ouvir a tua voz De novo abraçar meu corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minhas alegrias Dizer que nunca te esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo Que loucamente ainda te amo Se eu devoro Se eu devoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só em seu nome Só em seu nome Quero gritar Mas se eu grito Eu grito só Meu bem Se eu demoro Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Isso é bom Para lidar Para lidar Já não durmo Eu morro Eu morro até Só em pensar Eu morro até E se canto Só em seu nome Quero gritar Mas se grito Mas se grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudades E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Seu nome Bem alto Infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Que o meu próprio Grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber o seu nome Eu grito só Meu bem Meu bem Hoje Que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando Torturando esse ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze Feliz Que a noite é nossa Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti De noite Eu rompo a cidade A te procurar E em te encontrar No meio De olhares espinhos Em todos os bares E você Não está Volto Pra casa abatido Desencantado Da vida No sonho Alegria me dá E nele você está Ai, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir Desistir Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo Bebendo Com outras mulheres Rolando Rolando da dine Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Na primeira edição É um bom tipo Meu velho Que anda só encarregando Que anda só encarregando Porque somos diferentes Porque somos diferentes Deu Deu silêncio Teu tempo Seus olhos São tão sereno Tão sereno Sua figura Incansada Pela Pela idade Pela idade Foi vencido Pela idade Mas caminha Sua estrada Eu vejo os dias de hoje Nem tinha o passado Lembra Só a dor E o sofrimento Deixou a história Em seu tempo Velho Meu Querido Velho Velho Caminha Lento Como Perdoando O tempo Eu Sou Teu Sangue Meu velho Deu Silêncio Teu Tempo Velho Meu Querido Velho Velho Meu Querido Velho 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 Eu Música De que é feito afinal Esse teu coração Música E que espécie de amor Você deseja dar Se meu milho de mar Me arrasto até o chão E ainda fico a beber Sem me contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que mais quer de mim Sorrindo lhe entreguei Se no pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma volta sequer Para chorar Só minha vida Eu não te dou Como lhe dá Se morto estou Lá-lá-lá-lá-lá O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que mais quer de mim Sorrindo lhe entreguei Se no pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma volta sequer Para chorar Sorrindo lhe entreguei Só minha vida Eu não te dou Como lhe dá Se morto estou Chalá-lá-lá-lá-lá Chalá-lá-lá-lá Chalá-lá-lá-lá-lá Chalá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Já Lá-lá-lá-lá-lá Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Todo contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Se tu beijes tantas vezes O que tu mudes e paixão Todos os meses Se vais beijar com o meu beijê Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Como eu beijei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Boemia A que me tens de regresso E suplicando E suplicando eu te peço A minha nova inscrição Voltei Voltei A minha nova inscrição A minha nova inscrição Por que razão Por que razão Quer voltar Acontece Acontece Que a mulher que floriu Meu caminho De ternura, amiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu Compreendeu-me Me abraçou Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Mas não esqueça O seu violão Vai rever Vai rever Os seus rios Seus montes Cascadas Vai sonhar Em novas serenadas E abraçar Seus amigos Leal Vai embora Pois me resta O consolo E alegria Vem saber Que depois da boemia É de mim Que você Gosta mais Bate outra vez Com a esperança Do meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Que chuva em rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias Devias vir Para ver os meus sonhos Tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Que chuva em rosas Que chuva em rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias Devias vir Para ver os meus olhos Tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Segue Segue Seu olhar Seu carinho Diga 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 Que você Já me esqueceu Pises Machucando Com jeitinho Esse coração Esse coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça E que você Foi minha Foi minha Um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Lembro Lembro Um olhar Lembro Um lugar Que eu vou tomado Lembro Um sorriso E um paraíso Que estive A seu lado Lembro A saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mar Lembro a final E um triste adeus Sou agora No mar Nessa vida Um barco a valhar Onde está Seu olhar Onde está Seu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Sorrir Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Eu devia Eu devia Sorrir Eu devia Sorrir Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Deus queira que você seja feliz E que não venha precisar dos meus carinhos Pode seguir o seu caminho de aventuras Mais uma vez eu sei que vou ficar sozinho Não tem problema, dessa vez eu vou chorar É que o mundo me ensinou a não sofrer Daí a pouco eu também vou procurar Um novo amor e me esqueço de você Já houve tempo em que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A solidão aumentava a minha dor Eu me solusava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Quem me quiser tem que ser somente meu Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá, se você E de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Que eu sou o mesmo que você deixou Que eu vivo ali Onde você viveu Existe em mim O novo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Pra que viver e me humilhar assim Pra que matar esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Essa música em homenagem ao rei do Baião Luiz Gonzaga Júlio Miguel, teclado de voz pra você Aquela sanfona branca Aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de Uno Aquela sanfona branca E aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de Uno Raquel em tom nordestino A voz vem do coração É ele, o rei do Baião É Luiz, é cantador do sertão É filho de Januário É quem canta o Juazeiro É festa, é povo, é Luiz, alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca Aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro E aquela sanfona branca Aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz vem do coração É ele, o rei do Baião É Luiz, é cantador do sertão É filho de Januário É cantador do sertão É festa, é povo, é Luiz, alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca Aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro É quem meu povo proclama É ele, o rei do bocão É quem meu povo proclama É a minha família Aquele chapéu de couro É uma mulher É o marido É quem eu vou para É o marido Com você, ó senhora, minha vida é tão sincera E beleza, ó senhora, encontrá-los nessa era Agradeço a aura e a atração que há em ti Afugentaste tanto amor Fizesse realização, meu bem Na beleza de um sonho realizado eu sinto agora E neste lindo sonho cruzestavas, ó senhora E uma nova guitarra tocará em seu louvor A que me deste tanto amor Me esqueço a vida de outrora És beleza de alma colorida Agradando a tudo nessa vida Pois sei que vencerás o dia em que atuarás em teu pudor És beleza de alma colorida Agradando a tudo nessa vida Pois sei que vencerás o dia em que atuarás em teu pudor Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada de mim, nada Ainda que eu diga a verdade Que te peça carinho Ainda que entre os carinhos Que chame de amor Ainda que eu diga que morro de amor Por você Não leve a sério Nada Sou o seu mau caminho Dispassado Fui a cena do teu pesadelo Ah, estou por um triz A toda hora Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Ainda que eu diga a verdade E te faça carinho Ainda que entre os carinhos Te chame de amor Ainda que eu diga a verdade Ainda que eu diga que morro de amor Por você Não leve a sério Nada Sou o seu mau caminho Dispassado Dispassado Fui a cena do teu pesadelo Ah, estou por um triz A toda hora Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Sou volúvel, leve Leve como um ave no ar Júlio Miguel, teclado e roda Júlio Miguel, teclado e roda Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora Quem é que não chora Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora com uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Laraná Laraná Deus, meu Deus Tenha piedade de mim E faça com que Ela volte E ver sem ela Será o meu fim Que me faz sofrer tanto assim Laraná Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Laraná Deus, meu Deus Tenha piedade de mim E faça com que Ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti Somente Viver-te é um Mamo Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Calar tua voz No longo beijo Beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver-te amando Viver-te amando Ser só teu Até o fim Marielena Marielena és tu A minha Inspiração Marielena vens Ouvir Meu coração Nas minhas melodias Eu ouço a tua voz Nas mesmas ruas cheias A esperar Por nós Marielena lembras Do tempo Que passou Marielena o meu Amor Não se acabou Das flores Que guardei Uma secou Marielena Marielena És a verbena Que buchou Das flores Que guardei Uma secou Marielena És a verbena Que buchou Vinde a seus cabelos Os ombros caídos Negros como a noite Que não tem no ar Seus lábios de rosas Para mim sorrindo E a doce Meiguice Desse teu olhar Índia Da pele morena Da boca pequena Que eu quero beijar Beijar Índia Sangue Sangue Entupir Tens o cheiro Da flor Vem que eu Quero te dar Todo Todo Meu grande Amor Quando eu for embora Para o céu Para bem distante E chegar E chegar a hora Você me deu Me deu Me deu Flor do meu coração Paraguai Paraguai Todos os pecados Todos pecados Meu Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz Fiz de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Perdão Quantas vezes tu me perdoastes Quantos prantos por mim derramastes Mas o remorso Mas o remorso me faz padecer Essa É a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Júlio Miguel Teclado de voz Para você E clima de seresta Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu Me iludiu E me deixou por fora Você é culpada Do meu samba Bem triste Ser Ah Eu vou Embora E agora eu entrego os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher E é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah Eu vou Embora Adeus Amor Eu vou Partir Ah Eu vou Embora Eu vou Embora Adeus 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 amor Eu vou Partir Ah Eu vou Embora E agora eu entrego os meus pontos E vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Embora Eu vou Eu vou Eu vou Partir Ah Eu vou Embora Adeus, adeus amor, eu vou partir Ah, eu vou embora Eu vou partir, mas sei que volta o dia Pra rever de novo a terra onde nasci Pisar no mesmo chão que pisei quando criança Eu vou partir, mas sei que volta o dia O que será, o que será, o que será da minha vida eu não sei Se o meu hoje está perdido, o amanhã ainda virá O que será, o que será, o que será A vida que não tem mais alegria Os meus amigos foram pra não voltar Levados pelos sonhos vou buscar a fantasia Não vou ficar aqui a esperar O que será, o que será, o que será da minha vida eu não sei Onde está minha guitarra, os amigos aonde estão Pra cantar comigo agora esta canção Eu vou deixar um beijo em sua boca Você que foi o meu primeiro amor Recorda esse momento e veja como estou sofrendo Eu vou partir, mas sei que voltarei O que será, o que será, o que será O que será da minha vida eu não sei O que será, o que será, o que será da minha vida eu não sei Se o meu hoje está perdido, o amanhã ainda virá O que será, o que será, o que será O que será, o que será, o que será Vento que balança as páginas do coqueiros Vento que assanha as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena E traz notícias de lá Vento que assobia no telhado E olhava meu amor a passear Vento que associa da canta Vento que assobia no telhado E olhava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento que balança as palhas do boqueiro Vento que assanha as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena E traz notícia de lá Vento que assobia no telhado E olhava meu amor a passear Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Vento, diga por favor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor 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 Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Chuva, trago meu pezinho Pois eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Os ritmos dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Chuva, trago meu pezinho Pois eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, chuva, trago meu amor Chuva, chuva, trago meu amor Chuva, chuva, trago meu amor Música 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 Música